O baile da caixa d'água, quem comanda é ele, DJ Mendoza Tu sabe que a arena calva é o paraíso das princesas Preta cucuzinho, foda de capuzeta Preta cucuzinho, foda de capuzeta Que é foder com o mano do tu, que do calva ele é baixa preta Quer foder com o rico pimenta, que do calva ele é baixa preta Quer foder com o primo B, que do calva ele é baixa preta Preta cucuzinho, foda de capuzeta Preta cucuzinho, foda de capuzeta Quer foder com os filha da canela Vai foda de ela, vai tacar nela, empica a piroca na buceta dela Vai foda de ela, vai tacar nela, empica a piroca na buceta dela Já vi brabo no YouTube, agora amigo, só troca com o de Európolis Que você tá entendendo? Esse é o papo, valeu? É possível, FS Polérico tá baixando, tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miss Tu sabe que a Arena Calva é o paraíso das princesas Tu sabe que a Arena Calva é o paraíso das princesas Preta cucuzinho, foda de capuzeta Preta cucuzinho, foda de capuzeta Que é foder com o mano do tu, que do calva ele é baixa preta Quer foder com o rico pimenta, que do calva ele é baixa preta Quer foder com o primo pimenta, que do calva ele é baixa preta Quer tá cucuzinho, foda de capuzeta Quer tá cucuzinho, foda de capuzeta Quer foder com os filha da canela, empica a piroca na buceta dela Vai foda de ela, vai tacar nela, empica a piroca na buceta dela Não é possível, FS Polêmico da Baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miss Do mundo 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 Tchau, tchau.